Quero aproveitar este momento e essa data para falar dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. E é importante falar sobre isso não só porque são 25 anos de uma lei fundamental para o Brasil, mas porque vivemos um momento em que se debate, o debate cada vez fica mais acirrado, não só na Câmara, não só no Senado, mas na sociedade, a respeito da necessidade ou da oportunidade de diminuição da maioridade penal em nosso país. Mas antes, Sr. Presidente, de iniciar o assunto, quero registrar a presença de representantes do Ministério do Esporte aqui nessa Casa, a presença de vários representantes de clubes de futebol, a presença de representantes da CBF e de tantas outras federações estaduais, que aqui estão aguardando para que, se possível, ainda hoje o Senado analise e vote a medida provisória que trata do futebol. Mas, senadora Anamélia, sobre esse assunto, creio que não apenas eu, mas várias senadoras e senadoras, vamos nos posicionar no momento da discussão da matéria. Entretanto, eu quero me antecipar, Sra. Presidente, e dizer que, mais uma vez, nós chegamos para analisar uma medida provisória sem tempo, sem condição de apresentar emendas. Eu mesmo tenho interesse e desejo, como fiz na medida provisória original, interesse e desejo como parlamentar de apresentar emendas, pois todos me chamam e não faça isso, senadora. Não apresente emenda, porque se apresentar emenda, a medida provisória volta à Câmara e lá não tem tempo para ser votada. Aí, eu pergunto, os senhores parlamentares e deputados federais não sabiam dessa possibilidade? Os senhores todos envolvidos, as senhoras, não sabiam dessa possibilidade? Mas, enfim, a cada medida provisória nós nos encontramos na mesma situação, Presidente Anamélia. Essa não é uma situação que merece essa Casa, que merece os senadores e senadoras da República. Mas eu volto a esse assunto na hora em que a matéria entrar em pauta. Sra. Presidente, senadora Anamélia, eu quero primeiro iniciar falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 25 anos de existência dessa lei, destacando que, neste período, houve uma redução das mortes de crianças antes de um ano de idade na ordem de 24%. Levantamento esse que foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com base em dados do Ministério da Saúde, e mostra ainda que a taxa passou de 50 para cada mil crianças nascidas vivas, 50 mortes, no final da década de 90, para o número de 12 mortes para cada grupo de mil crianças nascidas vivas. Ou seja, essas mortes reduzimos em 24 anos, em torno de 24%, e é importante que isso seja destacado. O número se aproxima do previsto pela Organização Mundial de Saúde, que são 10 mortes para cada mil nascidos. Ou seja, no Brasil ainda registramos 12 mortes. Temos ainda um percurso a fazer, um caminho a trilhar, no sentido de que a gente possa diminuir e chegar ao número apontado pela Organização Mundial de Saúde, que são 10 mortes para cada mil nascimentos. Questões previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o atendimento à gestante, o direito à saúde da criança, a prioridade ao pré-natal e aos cuidados no pós-parto, foram e têm sido fundamentais, segundo especialistas, para a redução dessa taxa de mortalidade infantil. Já na educação, conforme os dados do Ministério da Educação, mais de 98% das crianças estão matriculadas no ensino fundamental, e 85% dos adolescentes têm o acesso ao ensino médio. Especialistas também dizem que esses índices estão diretamente ligados à atuação dos conselhos tutelares, criados pelo Estatuto e da exigência da sociedade por mais vagas nas escolas. Ações de assistência e proteção a crianças e adolescentes começaram no Brasil, desde a época colonial, com a criação da Roda dos Enjeitados, e chegaram aos debates recentes no Congresso sobre a mudança da maioridade penal. Medidas mais recentes, como a aprovação da Lei Bernardo, ou como é conhecida a Lei da Palmada, e as eleições para conselhos tutelares, também têm marcado os desdobramentos da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida popularmente como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns destaques e alguns avanços, Sra. Presidente, de acordo com a linha do tempo. Entre os dias 1º e 2º deste mês, por exemplo, a Câmara dos Deputados rejeitou, mas em seguida aprovou, a Emenda 171, a Emenda Constitucional, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos do País. A proposta ainda não teve sua votação concluída, porque precisa passar numa análise, numa votação de segundo turno, na Câmara dos Deputados, para depois ser analisada aqui no Senado Federal. Entretanto, o tema é extremamente complexo e extremamente polêmico, Sra. Presidente. Polêmico porque muitos, como eu, entendem que, se alguma mudança tem que ser feita, esta mudança tem que ser feita através do caminho de mudanças no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E que não deveríamos, não devemos, em hipótese nenhuma, mudar a Constituição brasileira para diminuir a maioridade penal no Brasil. E as razões são muitas, Sra. Presidente. Esse debate, ele tem sido intenso na Casa. Mas hoje, repito, estamos comemorando os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é importante, é necessário, é imprescindível abordar essa matéria. E eu aqui, Sra. Presidente, tenho aqui um vasto conjunto de razões que nos levariam a votar contra a diminuição da maioridade penal no Brasil. O tempo não vai me permitir falar de todos esses itens, porém, eu vou destacar alguns que considero importantes. A legislação brasileira, Sra. Presidente, não é fato e nem é realidade que criança, que jovens, que adolescentes menores de 18 anos de idade podem cometer qualquer crime e, por isso, não serão punidos. Não é verdade isso. A legislação brasileira prevê que, já a partir dos 12 anos de idade, qualquer adolescente pode ser responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilização deve ser executada por meio de medidas socioeducativas que estão previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como objetivo ajudar a criança, ajudar o adolescente a recomeçar e, principalmente, a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido e, sobretudo, no patamar e no parâmetro de uma sociedade sem violência. Ou seja, a lei que prevê a punição existe. Resta ser cumprida. Resta ser cumprido o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê seis medidas educativas, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Ou seja, o juiz, a cada seis meses, avalia se a criança, se o adolescente deve permanecer internado ou não e que medidas devem ser aplicadas. Ou seja, diminuir a maioridade penal no Brasil serve apenas a um objetivo. A um objetivo. Ou seja, o adolescente deixa de ter esse tipo de penalidade e passa a ter a penalidade que tem qualquer adulto. E qual é a penalidade que tem qualquer adulto? Vai preso. E vai preso onde? Em casas, abrigos, que procurem reeducar esse jovem, essa criança, esse adolescente? Não. Vai ser preso nas penitenciárias. Ao lado daqueles que têm 40 anos de idade, que têm 30 anos de idade, que foram presos por estupro, por tráfico de drogas, é ao lado desses que as nossas crianças e os nossos jovens estarão internados. Um outro mito é o nível, o percentual, de acordo com estudos e levantamentos feitos em nosso país, o percentual de reincidência dos jovens infratores é na ordem de 20%, enquanto que o percentual de reincidência dos infratores maiores de idade, aqueles que vão para a prisão, é na ordem de 70%. Na ordem de 70%. Ou seja, longe de diminuir o índice de criminalidade, o índice de penalidades cometido por jovens, a diminuição da forma como que era a Câmara dos Deputados, da maior idade penal, pode acarretar um índice de violência ainda maior, senhora presidente. E aí, eu pegaria todos os anexos, porque... Significa dizer que um jovem já pode dirigir com 16 anos de idade, pode pilotar um carro, porque terá direito a ter carteira profissional. Uma menina de 16 anos de idade que seja estuprada na rua, não é mais uma menor que foi violentada, é uma maior que foi violentada, porque ela terá a sua maioridade penal diminuída para 16 anos de idade. Ou seja, senhora presidente, eu vou voltar a essa tribuna, mas quero dizer que... E cumprimentar o Senado pela forma, não apenas o Colégio de Líderes, mas o conjunto dos senadores e das senadoras, pela forma como vem encarando o debate sobre a diminuição da maioridade penal. É óbvio que numa sociedade onde a violência é crescente, diante de assuntos e diante de casos revelados, terríveis, como aquele que aconteceu... ...onde meninas sofreram estupro coletivo e dentro desse estupro coletivo estavam menores de idade praticando esse crime, juntamente com uma ordidade de 40 anos, não é? Então, é óbvio que esses casos levam à revolta nacional. A população acha que o que falta é punir. Vejam, então nós já dissemos que a punição existe, é prevista. O que não pode fazer é dar o mesmo tratamento. Aquele de 40 anos de idade é o que tem 14, é o que tem 16, porque hoje o debate é de 16 anos e amanhã. Vai ser de 14, vai ser de 12? Então, eu acho que o Senado Federal tem debatido a questão da seguinte forma. Primeiro, enfrentar o problema através do ECA. Segundo, não exatamente com essa saída, mas com outras. Por que não aumentar significativamente a penalidade daquele maior de idade que se utiliza de crianças? Por que não? Por que não? Por que não tratar de um período até de internação que possa ser maior do que é previsto na legislação atualmente, Senhora Presidente? Então, eu quero aqui registrar e passar a V. Exª, Senadora Anamélia, a íntegra do meu pronunciamento, para que conste dos anais como se eu tivesse feito na sua integralidade, mas fazer aqui meu registro, dizer dos avanços importantes conquistados com o ECA e como é importante a gente manter como está, fazendo algumas mudanças, mas não essa que pretende grande parte dos deputados federais, que eu considero será um grande retrocesso no conjunto da legislação brasileira, sobretudo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa, nesse dia 13, 25 anos de existência. Muito obrigada, Senadora.